Música Você já reparou nesta casa na esquina das avenidas Tocantins e Paranaíba no centro de Goiânia? Hoje em dia ela é usada pelo Conselho Municipal de Saúde, mas até a década de 1950 funcionava aqui o aeroporto de Goiânia. A casa era a estação de passageiros e as atuais avenidas República do Líbano e Tocantins formavam a pista de pousos e decolagens, que se encontravam na Praça do Avião, que hoje é um dos cartões postais de Goiânia. Assim funcionava o primeiro aeroporto da cidade. A praça foi inaugurada em 1969 e chegou a ficar abandonada, mas no início dos anos 2000 passou por reforma. Hoje é arborizada, tem playground infantil, estação de ginástica, uma pista de skate e a já tradicional quadra de basquete. E claro, tem também uma grande escultura, uma réplica do 14 bis de Santos Dumont, que remete à aviação e à origem do local. O primeiro aeroporto, no local onde está a Praça do Avião, começou a funcionar em 1937. Além da estação de passageiros, também está de pé a antiga estação de meteorologia. As duas estruturas tombadas como patrimônio da cidade. Com o crescimento de Goiânia, o aeroporto ficou pequeno e o novo, no setor Santa Genoveva, começou a funcionar em 1955. Mas isso fica para outra história. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente ver a história do Monumento às Três Raças e a Praça Cívica, da Avenida Goiás, do Biscoitos J. Pereira, da Praça do Bandeirante e do Centro de Convenções. Acesse goianian90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital.